que foram culminando e o cenário foi ficando devagar. E o que aconteceu? Em 2010, quando eu vi que o cenário foi desmanchando, eu falei, meu, precisamos fazer alguma coisa. E aí que eu tive a primeira ideia, eu fiz exército também, fiz tiro de guerra em Tapetininga, acho que foi em 2010 também. E numa das conversas que eu fui conversar com uma... Tu foi recruta? E eu fui tirador. Eu, você conhece o Keydrop, um dos melhores sites para você estar abrindo caixa, com o cupom promocional DNXCS4, você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins, até mesmo criptomoeda. Eu decidi trazer um vídeo bem diferente do que o padrão aqui no canal, porque tem muita gente que não sabe a história da Gamers Club. Gamers Club, é pra quem não sabe ainda, nem conhece, tem gente que é iniciante aqui no canal, comenta se você é iniciante. Vamos fazer uma dinâmica nesse vídeo aqui. Pra começar esse vídeo, comenta aí qual que é a patente que você é. Vamos ver quem que é a patente mais alta, quem que é a patente mais baixa, comenta se você é ouro, se você é prato, se você joga GC. Porque tem muita gente que não joga na GC. Pra quem não sabe, GC é a Gamers Club Acadêmica, é uma comunidade onde que você pode jogar CSGO, tipo Faceit e outras, outras plataformas, entendeu? Pode chegar lá, jogar uma partida lá, e vai o pano de level. Tem a patente, no caso lá é levels, Gamers Club, do level 1 ao 21, é o novo level 21, normalmente é level 20, você deve conhecer bastante por causa disso, de level 20. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Gamers Club, no motivo de quê? No sentido de falar pra vocês quem que criou a Gamers Club, o início, a história. Então, mano, já vai pegando a pipoca, deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá. Tá, igual o Igor. Mas assim, não. É tiro de guerra, né? Interior, então é coisa pequena. Ah, tá. Mas foi bacana. Não, não. Os caras faziam bullying com você no exército? Um pouco, né? Fazia? Ah, sempre tem. Eu falava que era o peixe do sargento, porque eu ia viajar pro campeonato, ele liberava e tal. Entender. Foi uma época legal. Foi uma época muito legal. Foi. Ah, e o que podemos falar do nosso grandiosíssimo Fallen? A simplicidade do Fallen cada vez aumenta. E, cara, isso me deixa muito feliz, porque o cara mudou muito o estilo de jogo dentro aqui do Brasil, que trouxe uma competitividade imensa aqui pro Brasil. Um profissional que não só pensava nele, sim, como ao todo. Porque, por ter criado a Gamers Club, que é uma ótima plataforma hoje, que capacita e mostra o potencial de vários novos jogadores, vários novos pro players dentro do cenário do Conto Striker, né? E, basicamente, isso aí deu várias inspirações para várias pessoas ficar bom, melhorar dentro do CSGO e buscar a ser uma pessoa no estilo Fallen. O cara perguntou alguma coisa se eu ensinava alguém a jogar. O papai se perguntou. E aí o sargento veio e falou, você não ensina os outros a jogar, não? E aí que, pô, na minha cabeça veio, pô, eu não ensino os outros a jogar. E aí eu lembrei de um caso de um site gringo americano que fazia aulas assim e tal, meio que ia ver. E aí eu fui pra esse negócio pra casa pensando, pô, verdade, ninguém ensina os outros a jogar, né? E eu sou bom pra caramba no jogo agora. E a galera, tem gente que quer aprender, tenho certeza. E tem muita cara que é muito bom no jogo e tem o defeito de não saber ensinar. É, sim, não é fácil ensinar. É, porque o cara é tão bom, ele acha que o cara sabe pelo menos o básico. E aí ele começa a falar um monte de coisa que pro cara que não sabe nada, perde ele. Normalmente não consegue se conectar com o... Sim, é o que aconteceu. Eu fui pra casa, entrei num servidor de deathmatch com essa. Aí é quando você entra só pra brincar de atirar. Não tem objetivo no jogo, mas tá treinando a sua habilidade. Aí eu tô lá, entrei lá, da Fire Gamers Fallen, que era o meu time na época, pá. Tem um rapaz, o nome dele é Diogo Morgan. Sempre conta a história dele, porque foi ele que marcou também. Ele falou, Fallen, se não sou fã, quero comprar uma camiseta da Fire Gamers. Você como você enviar pra mim? Lá no correio, enviar pra ele. Aí eu tava com a cabeça das aulas, eu falei, meu, tem um cara aqui que é meu fã, tá querendo comprar uma camiseta e eu tô pensando nessa moça da aula. Eu falei, viu, me adiciona aí, vamos trocar uma ideia. Ao invés de eu te mandar a camiseta, eu te mando a camiseta de presente. O que você acha da ideia aí de eu montar umas aulas e você começar a fazer parte? Comecei a pensar numa maneira de viabilizar e eu ensinar a galera, ao mesmo tempo fazer um troco pra poder continuar vivendo o jogo e ao mesmo tempo começar a desenvolver a comunidade. Mas nessa época você ensinava individualmente? Cal, como que era? Se liga como é que funcionou isso, é muito doido. Aí eu fiz a conta, o cara quer ser esperto é assim. Aí eu falei, bom, beleza, como é que eu vou ensinar a galera? Comecei a pensar nisso como uma oportunidade de trabalho, entendeu? Falei, tá, tô aqui, jogo bem, o negócio tá meio devagar no momento. Minha família, inclusive, na época, não tava em situação financeira muito boa. A gente tava com algumas dificuldades também em casa. E eu falei, meu, tá, vou estruturar isso daqui. Cinco dias na semana, segunda, sexta. Eu já não queria trabalhar sábado e domingo, né? Preguiçoso. Segunda, sexta. Vou dividir seis horas, uma hora cada, 30 alunos. Seis vezes cinco, 30. Tranquilo. Pô, vou cobrar 60 reais cada um. Tá, beleza. 30 vezes 60, 1.800. Caralho, posso fazer 1.800 reais no mês fazendo isso? Deixa eu ver se dá certo. Aí fui lá, tal, pô, vou fazer a aula da uma às duas, duas às três, três às quatro, pausa, cinco às seis. Montei e anunciei no meu Facebook. Na época a página de Facebook era a principal mídia social. Meu, mas não deu um dia. Lutou a vida. Sem ver, o Falenzão fez o que falou. Deu muitas aulas, só que ele viu que não tava dando muito certo porque começou a encher muito as pessoas e ele acabou falando que tinha que fazer aquela coisa repetitivamente para cada aluno. Então isso ficou muito chato. Então ele teve uma ideia muito brilhante que eu acho que foi uma das melhores ideias que ele fez na Games Club que ainda tá em prática até hoje na site da Games Club que se chama a Games Academy, se eu não me engano. Basicamente, ele fez várias aulas pro pessoal ir assistindo e tá admirando e aprofundando mais dentro do jogo. E isso basicamente ajudou muitas pessoas que estão chegando dentro do jogo aprendendo, a melhorando, a evoluindo. E automaticamente, galera, como ele falou mesmo, ele conheceu uma pessoa no game que era criador de servidores, etc. E ele acabou vendo uma possibilidade muito, mas muito grande de tá abrindo o seu próprio servidores. com a base de ensinamentos de leveis, ele decidiu criar a Games Club. 30 aulas, assim, não deu um dia. Mas você já era conhecidaço? Não, não existia isso. Não existia vender aulas e eu nunca tinha pensado e ninguém nunca tinha feito isso. Aí eu criei a Fallen's Academy, fiz um videozinho lá e tal. Pô, só chance de aprender com os profissionais e tal. E lotou meus 30 horários, meus 30 horários da semana muito rápido. E aí eu entrei pra dar a minha primeira aula e eu descobri que eu tinha feito uma cagada gigantesca. Por quê? Porque a mesma aula das duas às três era igual a dar umas duas em tese. Rulei de 120 para mil alunos no mesmo mês. Caralho! Pô, como é que tu resolveu esse problema aí, parceiro? Pois é. Quadripli, dez vezes mais da tua demanda. Aí eu falei, agora estourei. Só que tem um problema. Alguém tem que dar aula. De primeiro momento. E a Games Club hoje, pô, é uma potência. Porra! Então aqueles mil alunos em tese que eu tinha na Games Club, eu não sei, eu não tenho esses números na cabeça, né? Mas a Games Club, eu acho que tem, mais de 30, 40 mil acidentes já chegou a ter. Então tipo, os caras conseguiram escalar o negócio. O Fly falou essa informação, eu acho, quando ele veio aí. Mas está desatualizado por faz um tempo já. É, então. E eu atribuo muito do sucesso do CS no Brasil a Games... Cara, a Games... Eu acho que a Games Academy manteve o CS funcional no Brasil, respirando por aparelhos e desenvolvendo a comunidade para que quando o jogo chegasse tivesse algo, entendeu? Para que não tivesse todo mundo. E acho que a Games Club terminou de dar o toque, conseguiu transformar em sistema, que hoje em dia é muito importante, né? Você poder entrar lá, ver teu profile, ter a medalha, ter as conquistas. Que é mais respeitado que o da própria Steam. O perfil da GC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho